Boa tarde, nobre festeiro. Nesta hora de emoção, vamos finalizando a promessa de um amigo e pai bastião que há algum tempo te deixou. Para o céu se mudou e te deixou esta missão. Hoje, a volta da bandeira, Santos Reis está retornando. A promessa está cumprida, com os anjos no céu cantando e uma linda história para gravar lá na memória. Assim vamos recordando. No dia 6 de janeiro, 2020 era o ano. Reunidos lá na casa do seu Mário, seu pai ali foi falando. Peço para vocês me ouvir, pois tenho uma promessa para cumprir e vocês eu estou convidando. O convite foi aceito, ficou tudo organizado. Mas a pandemia se instalou e tudo ficou parado e ninguém esperava que no céu Deus o chamava antes mesmo do combinado. Antes de descansar, para a família lhe pedia que cumprisse a promessa e saísse com a companhia foi lá naquele hospital, esse pedido especial que para você lhe fazia. Será que a promessa foi feita porque ele estava doente? Ou porque era um grande devoto dos santos reis do oriente? Ou era uma continuação de uma outra missão que ele pegou de presente? Pois a promessa desse dia explicar poucos consegue, cumprida com devoção, promessa de alguém que segue. E hoje, olhando lá de cima, ao lado da sua prima, essa promessa sendo entregue. Pode ser que tenha sido feita há muito tempo, em outro ano, por motivos que não sabemos, que para ele foi guardando. Pode ter sido por fé ou crença, ou um pedido da cura de uma doença. Pode ter sido feita para você, cristiano. Não importa o motivo, a promessa ofertada, pois a bandeira já está de volta e cumpriu a sua jornada. E nós que somos mortais, pedimos que no céu ele descanse em paz, pois a promessa está encerrada. Antes do fim, eu gostaria de falar que no mesmo ano, lá na casa do Tiaguinho, comigo ele foi se encontrar e de um jeito carinhoso, me deu um abraço gostoso e esse terço vem me entregar. Hoje parece estranho, mas parecia uma despedida, que ele estava sendo chamado por Deus a viver em outra vida, e deixava aqui na minha mão, esta linda recordação para uma pessoa querida. E no ano que passamos, na semana antes do Natal, me aconteceu um sonho, que eu considero especial, pois ele me aparecia. Contente ele sorria, sem apresentar nenhum mal. Em um lugar cheio de luz, seu pai nos observava. Eu com um terço na mão, para você ele apontava. Então fui entendendo o que estava acontecendo, sem dizer nenhuma palavra. Eu te entrego este terço. Foi um presente do seu pai, guarda junto de suas lembranças, pois encontrar lugar melhor ele não vai. Guarde de recordação, bem pertinho do teu coração, de onde a saudade nunca sabe. Dê um beijo nesta bandeira, nesta hora tão querida. Vamos rezar o Santo Terço. A promessa está cumprida. Vamos rezar com muita fé, com as bênçãos de Jesus de Nazaré e Nossa Senhora Aparecida. A promessa foi entregue a Deus, com toda a felicidade, com toda a felicidade. Santos Reis foi quem levou o altar da santidade. Nesta hora que o seu coração se acalma, pedindo uma salva de palmas, com toda a felicidade.